O dia do centenário de José Craveirinha, assinalado a 28 de maio, iniciou com a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, onde repousam os restos mortais da figura maior da literatura e da cultura moçambicanas. Após este ato de Estado, houve uma autêntica romaria ao bairro da Mafalala, onde se localiza a Fundação José Craveirinha, que acolheu as cerimônias centrais da celebração da data do nascimento do poeta-mor. Anabella Adrianopoulos declamou um dos poemas do icon da literatura moçambicana. A dupla personalidade do Dan é só uma trágica ficção, renovada à busca insistentemente. Meu cartão de residente moçambicano não aparece. Pensar é a minha maneira de sono. Toma um dia de pão. Dorme, Anabella. Dorme. Eu cá vou procurando o transcendente cartão de residente. Não vi, Anabella. Mais do que inquieto, estou triste. Mais indocumentado é que eu não saio à rua. Desculpa, Anabella. Na fachada da Fundação, a antiga casa do escritor, foi revelada uma lápide em homenagem ao centenário de Craveirinha, com um trecho de um dos seus afamados poemas, Maria. Coube a ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, dirigir este ato e desafiou a valorização do espólio do escritor. Persistem, é verdade. Persistem desafios na valorização da vida e obra do escritor José Craveirinha. O seu legado é também constituído por poesias dispersas, não editadas e nem publicadas ainda. Este espólio deve ser publicado em livros para estar acessível ao público e, por esta via, garantir-se a salvaguarda deste património na nossa literatura. E é por isso que, de mãos dadas, todos nós, todos nós, governo, associações, setor privado das indústrias culturais e criativas, a academia e a sociedade civil, honremos a heroicidade de José Craveirinha, promovendo, protegendo e divulgando a sua vida e o seu legado. José Craveirinha, filho mais velho do homenageado e família, foram os anfitriões do evento e reconheceram o esforço que os moçambicanos têm feito para preservar a obra do escritor. Celebrando todos os dias, nas escolas, nos bairros, houve uma altura em que os bairros tinham essa preocupação da parte cultural. Agora os bairros já não se dedicam tanto. Então temos que investir nas escolas primárias e secundárias. O ensino superior está garantido, o estudo continua. Mas nas escolas primárias e secundárias, por exemplo, hoje deviam estar aqui crianças das escolas primárias e secundárias. Temos escolas aqui à volta, da Milana, Estrela Vermelha, não está aqui ninguém. Há uma distração nesse aspecto. Há uma distração. Mas estou contente. Estou contente. Há um reconhecimento. Há um reconhecimento. O dia não está a passar despercebido. José Craveirinha nasceu na antiga Lourenço Marques, hoje cidade de Maputo, a 28 de maio de 1922, e faleceu em 2003 em Joalusburgo, na África do Sul. Na homenagem, estiveram algumas figuras públicas com destaque para os escritores e Carlos Paradona, presidente da Associação Moçambicana de Escritores, disse que a obra de Craveirinha é profética. A poesia de José Craveirinha é sempre atual, tanto mais que ela é profética. Tudo o que está a acontecer nesses dias, nos nossos dias, estava previsto na poesia de José Craveirinha. Portanto, é uma poesia atual que sempre e sempre vai inspirar os novos autores. Por seu turno, o escritor Juvenal Bucuane vincou que a obra do também desportista deve ser amplamente divulgada para preservar o seu legado. Temos uma fundação, a fundação tem esse papel de conservar o legado de José Craveirinha e naturalmente nós, como escritores, como poetas, etc., a nossa obrigação é exatamente ajudar a preservar esse legado. E preservar o legado de Craveirinha é divulgar aquilo que o Craveirinha fez e é divulgar aquilo que o Craveirinha foi e continua a ser 100 anos depois do seu nascimento. Nós estávamos e estava a conversar agora com a família, com a fundação, sobre a importância da preservação. Encontramos alguns livros ou vários livros deixados por Craveirinha que seguramente precisam de um tratamento especial no âmbito da sua preservação. e convidamos a família, a fundação, para se juntar ao trabalho que a Biblioteca Nacional de Moçambique está neste momento a desenvolver, no âmbito da formação para informatização e digitalização dos nossos acervos bibliográficos, havendo espaço para que esta família possa também, ou a fundação dizia, se possa beneficiar desta formação e até mesmo da própria digitalização e da capacidade institucional que o Ministério, que o Governo tem, seria muito importante e vamos naturalmente assumir esta parceria. Neste momento nós estamos a trabalhar, já começamos a trabalhar com o Ministério da Cultura no sentido de a fundação ter condições para pegar no espólio, organizar o espólio, sistematizar a obra inédita e publicar a obra completa, com estudos, assim como os portugueses fizeram com Luís de Camões. As comemorações do Centenário de Craveirinha terão um vasto programa de atividades que se desenvolverá nos próximos meses por todo o país, celebrando a vida e a obra do primeiro escritor moçambicano a ser galardoado com o Prêmio Camões. E nesta homenagem, houve espaço para reviver Craveirinha, através da voz da cantora Xixalanga. Olhem José Craveirinha que vai, olhem José Craveirinha que vai, vestido de negro, passando no luto calmo de si mesmo. Muito obrigada. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.